O deputado federal Philippe Bournier mais uma vez deixou a sua marca registrada na Câmara dos Deputados. Finalizou 2016 no topo da lista entre os parlamentares que mais apresentaram projetos de lei. Philippe Bournier ficou em quinto lugar no ranking nacional e é o primeiro colocado entre os deputados do Rio de Janeiro. No total, 49 propostas foram apresentadas. Sempre pautado pelo social, em 2016, Philippe Bournier levantou o debate dentro do parlamento sobre diversos assuntos de interesse nacional, entre eles, os direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, das mulheres, dos consumidores, dos animais, das crianças e da juventude, além de apresentar propostas voltadas à mobilidade urbana, ao esporte, à saúde, à alimentação saudável, à sustentabilidade e à proteção ao meio ambiente. Philippe Bournier acredita que os jovens são fundamentais para o futuro do país, Por isso, se empenhou em apresentar projetos que fomentassem as políticas públicas da criança e da juventude. Agora, os debates sobre a juventude poderão ser concentrados em uma comissão permanente, com o poder de deliberação de políticas públicas que vão ajudar no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Philippe Bournier também atuou intensamente nos assuntos de interesse da população, se fez presente nos principais debates e atuou de forma coerente, pensando sempre no futuro do Brasil e do povo brasileiro. Eu sou o deputado federal Philippe Bournier e presidente do PROS no estado do Rio de Janeiro.